Super Marajoara News, você bem informado. Nós precisamos transformar floresta e captura de carbono numa nova commodity global para que floresta efetivamente possa ter valoração, possa gerar dividendos. Nós não podemos permitir com que nos apontem apenas a obrigatoriedade da fiscalização e da preservação de nosso bioma. E sim, temos que transformar este grande ativo florestal na oportunidade da inclusão social para que com isto tenhamos sustentabilidade ambiental, sustentabilidade social e isto dar-se ar a partir da sustentabilidade econômica com esta nova operação e oportunidade do negócio. Mas preciso aqui fazer um apelo público, discutir e aprofundar a construção deste marco legal que é o plano de carbono do Brasil. Isto pressupõe a permanência dos estados nesta discussão. O Senado da República preservou os estados e eu gostaria de fazer um apelo aqui à Câmara dos Deputados que permaneçam com aquilo que o Senado apontou no sentido de que os sistemas jurisdicionais dos estados possam, junto com as iniciativas privadas, atuar dentro do mercado de carbono. Super Manajoara News, o jornalismo da Super, você ouve aqui.